É nóis, toca aí de baixo, caralho! De jeito, garoto! Fala, rapaziada! Começando mais um vídeo top aqui no canal. Viemos aqui na Arena Corinthians, é um parceiro sem canela. Tá explicado o porquê, né? Sem canela é fácil saber o motivo. É muito aleijado por um lugar só, irmão. É muito aleijado, e o espaço é muito grande. Será que a gente vai dominar esse espaço todo aí, Teto? É louco! Hoje? Tem o japonês, que ele é mentido e não aparece nos vídeos. É youtuber que não aparece nos vídeos. É o japonês que veio do Japão. Esses asiáticos é foda. É, mil outros. Olha o carango dele aí, ó. Estão falando mal de mim! É nada! Tietchan, galera, eu estava trabalhando. Ah, para! Enquanto os dois aqui, ó, está só de, ó... Que isso, divertido, mano! Faz dois anos que eu conheço o amigo, nunca vi ele trabalhar. Olha como que eu trabalho. É, né? Só que eu tenho nota? O cara é rico, meu! O cara é rico, meu! Meu, hoje vai valer a pena, vai ter coisas inéditas no canal. Ó, esse maluco aqui é doido, hein? Esse aqui é mais ainda. Esse é mais, esse é mais. Vai levantar fumaça de carro, de moto e de cadeira de roda. Hoje, vai valer a pena. Acabar com o perna da cadeira. Só, mano, Renaldi. Não, a gente vai ter que descolar um pneu aí, um patrocínio de pneu de cadeira. Você trouxe rodas sobrando para depois você... Eu vou usar a sua, emprestadora. Não demoro. Fechou. E é isso aí, mano. Hoje a gente vai fazer drift na cadeira de roda com a moto, com o carro. Depois eu vou gravar um especial com o Mano Sem Canela aqui, contar um pouquinho da história dele. E o maluco faz drift de moto sem o caralho de uma perna, mano. Eu estou aí, absurdo com isso. E dá para tirar a prótese aí para inventar. Se o pessoal acha que a desculpa é na prótese, a gente arranca também e mostra que o valor é mil volts. Esse maluco é foda, velho, velho. Se ligou, Teper? Esse maluco é foda. É nóis, cara. Vai ser o próximo vídeo, todas as sequências aí no canal. E mais uns outros que a gente vai bolar, está vindo. Queria agradecer em especial ao pessoal da 26 da Norte e o Drift a Mil aí pelo convite. Bora acabar com os pneus? Bora acabar com os pneus naquele modelo? É isso aí, galerinha. Deixa aquele like bolado para ajudar o Teper. Estamos juntos e bora para o vídeo. E é nóis. Caralho, calor da porra, velho. Vai para a sombra ali, velho. Não sei o que vocês estão fazendo aqui. O estabilizador começou a dar pau agora. Vamos ver o que vai dar. Olha a graça. Olha, pode ir. Olha. Olha a perda, olha a perda, viu, cara? Vem cá, cara. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Mano, esse bônus é muito retardado. Vem cá, vem cá. Dois deficientes botando pra ferrar aí, no Sport Radical, o motor aí, daquele jeitone, é nóis. Rapaziada, o logo do Amil e o logo do Centranelo, a gente vai fazer uma idiotice, uma loucura. A gente vai testar antes pra ver se dá certo e eu vou avisar pra vocês depois. Amil, você não vai me matar não, né? Tô sem seguro de vida. Ele não tá nem aí. O que pode ficar sem ficar na cadeira de roda. Ah, Deus me liga, só imagina, velho. Eu já conheci um cadeirante uma vez, Deus me liga. Aí fudeu duas vezes a cadeira. Aí fudeu, né, gato? Você imagina? É, gato. Se eu sou tetra, eu ficava o quê? Octa? Octa. Octaplédico. Bom, a ideia que a gente teve é fazer eu parado no meio, o cara sem a perna, sem canela, fazendo drift em volta de mim e o Amil fazendo drift em volta dos dois. Só que é um risco muito grande, porque pode acontecer um monte de coisa e eu não tenho reação de sair, eu não vou levantar pra fugir, com certeza. Isso é engraçado. É, muito, parabéns. E aí a gente vai fazer um testezinho agora. Vamos ficar aqui pra observar. Tem um espaço bem grande. Eles vão fazer o teste Las Passas, que é bem legal, tá reservado pra gente. Agora vamos acompanhar o meio chinês. Um, 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 um Se quiser dar um teste lá, mano, meu coração, velho. Pô, caiu meu peçom, velho. Mas a puta era pra fazer um teste. Já fez? É o teste do coração, não do Drift. Eu vou dar uma voadora nele. O amigo quer fazer o oito no símbolo do infinito em volta de mim. O coelho ele vai lá, faz Drift, passa no meio, dá a volta em mim e assim vai. Mano, tô com medo da puta. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.